Pronto. Enfim, eu e o Igoi agora na ligação, né? Como você tá, Igoi? Tranquilo? Enfim, mano, sobre qual tema você gostaria de conversar? Eu queria que você me desse motivos. Por que você me chamou de misógino? Onde? Cara, onde é que eu te chamei de misógino? Você tá maluco? Enfim, eu só... Como o tópico já tá finalizado aqui, eu só gostaria de responder um cara que perguntou aqui no chat Como é que tu sabe se as pessoas entendem ou não as palavras dele? Cara, é só você ler o chat, entende? As próprias pessoas estão respondendo, entende? Eu consigo entender porque eu tenho uma bagagem um pouco maior. Porque eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui na ligação são pessoas um pouco mais novas do que o Igoi, mas... Sei lá, eu só queria apontar esse fato mesmo, entende? Seria isso, entende? Eu não entendi de onde você tirou misógino dessa fala, pra ser bem sincero. Nikes vieram, os comentários vieram, a sua opinião... Cara, esse de distopia, esses caras são psicopatas, cara. Eles ficam me marcando todo o tweet deles, velho. Meu Deus do céu. Não, o TH é louco, mas os viewers são piores. Pode ficar tranquilo. Os caras me marcam junto com o Elon Musk, com o Putin, sei lá, mano. Um bando de doente, cara. Só pra dar um passeio, lá eu vi. Se usar no Lacoste, só em dias de clipe. Eu, de fato, não tô entendendo o seu ponto onde... Porque eu em nenhum momento disse que eu sou perfeito, entende? A única coisa que eu falei naquela thread é que eu busco falar sobre temas que eu domino. Porque, possivelmente, se eu twittar sobre temas que eu não domino, eu vou errar. Isso é fato, entende? Só isso já mostra que eu não sou um cara perfeito. Se eu falo somente sobre temas que eu domino... Eu queria que você provasse. Mas eu acabei... Eu já disse isso várias vezes, cara. Eu não tenho domínio dos temas, entende? Do mesmo jeito que ninguém tem domínio deles. Eu tô falando meramente o que eu entendo. Ou seja, eu tô falando meramente o que eu acho que está correto. Eu queria que você provasse. Cara, do mesmo jeito que eu entendo física quântica. Eu queria que você provasse. Acabei de fazer uma fala de quase 10 minutos. Eu queria que você provasse. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial começou com discursos feitos por Hitler no gabinete do Partido Nazista, né? Eu queria que você provasse. Cara, eu só queria desmutar o Igor, porque ele argumenta muito melhor do que você. Então, acho que a discussão acabaria muito mais rápida. Do mesmo jeito que acabou mais rápido quando foi com ele. Sei, mas eu queria perguntar se a qualidade da minha conexão tá boa. Se você tá conseguindo me escutar direitinho. É porque eu troquei de cômodo aqui na minha casa. Tô, tô aqui. Tranquilo, tranquilo. E também uma outra coisa que eu queria apontar é... Você poderia ser um pouco mais coiso, por favor? É porque você tá falando durante muito tempo, entende? E eu não tô conseguindo digerir muito bem. Eu creio que a maior parte das pessoas que estão comentando não estão conseguindo entender muito bem o que você tá falando. Eu queria que você provasse. Eu gostaria de que você realmente me mandasse algum tweet em que eu afirmei que eu sou uma pessoa que domina completamente a língua portuguesa. Porque, cara, se você for olhar, o próprio Machado de Assis, ele não dominava muito bem a língua portuguesa. Entende? Então não faz nenhum sentido eu querer dizer que eu domino a língua portuguesa se nem os autores que vieram antes de mim dominam. Eu queria que você... Como assim? Provasse. Tanto que Sócrates, da filosofia grega, dizia, né? Só sei que nada sei. Só fazendo um paralelo aqui rapidinho. Eu queria que você provasse. Eu não tô entendendo por que você tá dizendo... Ah, mas dê uma prova irrefutável. Dê uma prova empírica. Porque nem a ciência por si só é muito empírica. E eu acho curioso o fato de você reclamar de eu dizer que você não tem senso. Mesmo com você começando uma discussão querendo dizer que eu supostamente odeio mulheres. Que eu sou misógino. Olha só, Stuart, foto do Rissoka, misógino. Entende? Eu não sei de onde é que você tirou essa comparação, cara. Sinceramente. Ah, mas não. Agora eu pergunto a todos que estão na live. Eu chamei o Stuart de misógino? Meu Deus, cara! Onde? Você literalmente começou a discussão me chamando de misógino. Caralho! Que isso, cara? Eu não chamei você de misógino, cara. Eu falei. Por que você me chamou de misógino? Foi isso que eu falei? Cara... Eu falei você... Por que você me chamou de misógino? Você tá literalmente pressupondo na pergunta que eu supostamente teria te chamado de misógino. É praticamente a mesma coisa que o Bolsonaro disse. Eu não falei PF, foi eu falei Polícia Federal. Tipo, caramba, cara. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido essa sua fala. Não entende? Eu não quero falar assim, né? Você tá fazendo assim... Por que você me chamou de misógino? Ou seja, tá vendo? Tipo, me para fazendo. Eu estou perguntando pra você de misógino. Tipo, não. Eu estou chamando você de misógino. Não é possível. Não é possível. É que você tá pensando que eu chamei você de misógino, cara. Não é possível. Cara, você fez uma pergunta no início da discussão dizendo... Cara, você fez uma pergunta no início da discussão dizendo por que você me chamou de misógino. Você tá pressupondo que eu te chamei de misógino. Entende? Ou seja, você tá querendo ou não afirmando que eu sou misógino. Seja diretamente ou não. Sim, cara. Agora, se eu pergunto pra você, Igor, por que você tem 1,77m? Eu tô pressupondo que você tem 1,77m. Porque senão eu te perguntaria qual é a sua altura. Você teria que ter me perguntado algo do tipo... Vamos dar um exemplo aqui. Ao invés de você ter querido me chamar de misógino, você deveria ter me perguntado... Stuart, qual foi a finalidade de você ter comentado que eu não tenho senso por dizer que eu supostamente sou contra pessoas que gostam de personagens com características femininas? Você deveria ter me perguntado isso, entende? A partir do momento em que você vira e diz assim... Stuart, por que você me chamou de misógino? É como se você já estivesse pressupondo que eu teria te chamado de misógino. Você tá querendo dizer que eu te chamei de misógino. É isso que eu tô querendo dizer. Certo. E em que momento chega o ponto que eu falo que você é misógino? Ué, você pressupôs isso na pergunta. Eu pergunto pra você se você tem 1,77m. Por que você tem 1,77m? Lembrando, né? Esse foi o começo da pergunta. Por que? Ou seja, você tá querendo uma justificativa pra eu ter te chamado de misógino. Então você já tá pressupondo que eu teria te chamado disso. E eu tô ficando um pouco... Eu vi aqui no chat, né? Que as pessoas estão dizendo que eu tô falando muito acelerado. E é porque eu realmente tô estressado com essa situação, cara. Tipo, ele literalmente me chamou de misógino, cara. Tipo, é um adjetivo muito ruim pra ser importado em alguém. E que você se estresse, mas... De fato, eu não chamei você de misógino. Você acabou de justificar que eu não chamei você de misógino. Eu estou comentando de maneira arrisca, de maneira arrisca, de maneira hiperbólica. Você me chamou de misógino. Por que você me chamou de misógino? Ponto. Parou de perguntar. Por que você me chamou de misógino? Eu sabia que você ia ser vitória. Que isso, cara? Não, é óbvio que eu me chamei, você era burro. Eu queria que você fizesse isso. Queria. Não, mas eu fiz isso, cara. Caramba, eu não entendi a finalidade da sua pergunta. Em nenhum momento eu chamei você e eu só coloquei em pauta isso. Mas, cara, se você diz por que você me chamou de misógino, eu sei que está ficando um pouco repetitiva essa questão aqui, mas é porque, cara, você está pressupondo que eu sou misógino, entende? Tipo, eu não gosto de adjetivos assim sendo imputados em mim, entende? É simplesmente desconfortante. Que seja desconfortante, mas você não está me justificando. Por que eu chamaria você se eu estou perguntando, abre aspas, por que você me chamou de misógino? Caramba, não faz sentido nenhum, tá? E aqui vem um proverb. Caramba, não faz sentido nenhum, tá? Caramba, não faz sentido nenhum, tá? A CIDADE NO BRASIL